E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Com o Mix é tudo ótimo, graças a Deus! Hoje eu vim trazer mais um vídeo para o canal e hoje eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês a nossa nova pia da cozinha que a gente comprou. Olha aqui gente, não é nova tá? A gente comprou de segunda mão ou de terceira, acho que já é de terceira, porque a gente comprou da nossa tia e a nossa tia já havia comprado de outro lugar, não sei se foi direto de uma pessoa ou se foi de um lugar de imóveis usados. Aí a gente comprou dela agora, porque ela tinha um açaí e aí ela acabou fechando ano passado ou no começo do ano, não lembro, no final do ano, G2 falou foi no final do ano passado. Tava lá na casa dela, ocupando espaço lá na varanda dela e aí eu fui lá e comprei. Olha gente, eu tô tão feliz porque agora a gente vai ter mais espaço para a gente colocar as coisas, né? Porque a nossa pia, ela tá bem velhinha e a gente não coloca mais nada dentro. As gavetas estão despencando, vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar o nosso novo armário aqui, né? Nossa nova pia. Tem essa parte aqui de cima que é preta. Mas se couber a outra, eu vou deixar a outra aqui em cima mesmo, porque eu gosto da outra parte de cima. Mas vamos ver se vai caber, né? Vou virar aqui para mostrar para vocês. Essa é a nossa pia com armário. Ela tem quatro gavetas, ó. Ela não é pintada de branco por dentro igual essa daqui. Tem que passar um paninho que tá bem empoeirado. Ó, e elas estão abrindo muito bem, ó. Vendo? A gente vai ter que passar um paninho porque tá bem empoeirado. A gente trouxe para cá faz uns dois dias já. Aí tá bem empoeiradinho, ó. O legal é porque tem a parte de baixo e a parte de cima para a gente colocar as coisas. Olha, gente, eu tô com uma mão pintada. Linda esse esmalte com essa película do Literalmente Belas Unhas. E a outra mão tá assim, que a G2 vai pintar para mim depois. Então, esse buraquinho aqui, ó, a gente vai ter que abrir ele maior. Talvez vai ter que cortar um pedaço da madeira aqui, porque a pia da cozinha é mais baixo. Essa parte aqui, esse espaço aqui é mais alto de passar o cano. Então, a gente vai ter que ver como vai fazer. Ó, essa parte de cima aqui é nova, ó, praticamente, ó. Tá vendo? Olha, tem até os isopor aqui, nem tinha visto isso. Então, aí tem essas duas portas. E mais essa porta aqui. Então, vai ter muito espaço para a gente guardar nossas coisas. Vou mostrar para vocês como tá a nossa pia. Ó, as gavetas dessa tá tudo estragada. Essa aqui, ó, na hora que puxa, é que agora ela não fez. Mas ela até despenca aqui, ó, na hora de abrir. Às vezes ela não quer nem entrar direito. Aí tem essa outra aqui que a gente coloca a sacola. Tá faltando uma porta que a gente até deixou o lixo aqui no meio, para a Bela e a Linda não subirem aqui dentro. Essa parte aqui tá bem feia, mas é assim. Esse cano, ó, ele vai até lá embaixo. Tá vendo? E o furo da outra pia é bem mais em cima. Então, vai ter que mandar arrumar, cortar o buraquinho do outro mais embaixo também, para poder passar esse sifão aqui. Esse armário tá bem velho. Quando a gente veio morar nessa casa, tinha um armário que tava todo despencado. Aí minha mãe comprou esse daqui. Já faz uns 15 ou 16 anos que tem esse armário com pia aqui. Então, agora a gente vai trocar pelaquele que tá muito bonitinho, tá bem conservado. E a gente vai ter mais espaço para a gente colocar as panelas, as coisas. Hoje é domingão, vou começar a fazer o almoço aqui. Vou escolher um feijão. Então, vocês passem o dia com a gente aqui hoje, que a gente vai cozinhar feijão. Mais tarde a gente vai fazer as unhas do Pé da G2, porque a gente quer gravar vídeo para o Instagram, mostrando a aplicação dos adesivos artesanais que a gente faz. Mas, ontem a gente gravou um videozinho para o Instagram fazendo essa combinação aqui, ó. Quer dizer, aplicando o adesivo, né? A gente fez a aplicação do adesivo. Deixa eu avisar vocês que o site inteiro está até com 51% de desconto. É sério, gente. Eu e a G2, a gente decidiu abaixar o preço dos adesivos artesanais mais um pouco, por tempo limitado, tá? Porque tem pessoas que querem comprar, mas estão apertados. Então, assim, a gente está dando essa oportunidade para quem quer comprar e conhecer nossos adesivos, já adquirir, né? Eles têm uma boa qualidade na hora de colocar na unha. Quem não sabe aplicar, fazer aplicação nas unhas, é só entrar no nosso Instagram, no Literalmente Belas Unhas, que lá a gente grava vídeo fazendo aplicação. E a gente vai gravar vários outros vídeos, tá? Vou deixar o link para vocês aqui abaixo do vídeo. E vão lá dar uma olhadinha no site. Tem vários modelos bem bonitos para vocês. Logo, a gente também vai colocar outros modelos, tá bom? Então é isso, gente. O link está aqui abaixo. G1 está terminando de tirar minha cutícula, arrancou um bife. Já arrancar um bifão aqui. No meu dedo. Tem para o dedo aí, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Jogar um salzinho para o maradinho. Eu estava usando você bem de perto. Estava com o zoom. Olha aí, gente. Eita, foi dois bifes em um dedo só. É desse jeito. E a Bela está ali, ó. Fazendo as unhas dela também. Bela. 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 Tá fazendo as unhas? Tá? G1 está terminando de fazer minhas unhas. Já colou adesivo. Olha que adesivo. É lançamento, gente. Vou postar. Ainda nem está no site. Ainda vai para o site ainda. Vamos postar no Instagram. E logo nós vamos postar no site. Colocar no site lá. Liberar para vocês. Olha que lindo. Olha que lindo esse bife. Olha que lindo. Já tirou o bife de mim, ó. Vai arder um pouquinho agora. Ai, ai, ai. O pé da G2 já está totalmente pronto. Olha que lindo, gente. Está fazendo um pouquinho de sombra. Não dá para ver direito. Mas olha que lindo. Bem branquinho, ó. Ai, agora dá para ver. Nossa, ficou perfeito, hein. A gente gosta de passar esse esmalte aqui, ó. O lua. Aí depois a gente faz a francesinha. Aí passa o leite de coco. E depois o extra brilho. Esse aqui da Colorama, tá? Para quem gosta de deixar branquinho assim, ó. São esses os esmaltes que a gente usa. Terminei de fazer a unha da G2. Pois a gente fez almoço. Não filmou para vocês. Porque eu estava sem bateria no celular. Aí logo que a gente estava terminando o nosso almoço. Nossa irmã chegou. E a gente ficou aqui conversando. E a gente acabou não fazendo mais nada. Além disso. Então esse foi o vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. A G2 agora está aqui, ó. Levando a louça. E eu estava editando o vídeo. Para a gente colocar lá no Instagram. O vídeo da unha da G2. Que ficou lindo. Eu estou apaixonada nessas unhas dela hoje. Parece que funcionou, né? Coloca uma foto. É, vou deixar uma foto para vocês aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Quem quer ver como fazer a aplicação dos adesivos na unha. É só entrar no nosso Instagram. Que está aqui abaixo do vídeo. Literalmente pelas unhas. Que a gente vai deixar um videozinho lá, né? G2. É. Amanhã, segunda-feira, a gente vai estar postando, né? Então é isso. Super beijo. E tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.